Ó quem voltou, ou fazer essa picanha maravilhosa de Boa Vista Alimentos com um molho chimichurri pra nós. Primeira coisa, você pega um punhado de salsinha e corta esse trem bem pequenininho. Corta esse trem bem pequenininho, pega dois dentes de alho e dá uma porrada nele ali, ó, que sai a pele facinho, tá vendo? E corta ele pequenininho também, sem medo de ser feliz. Sem preguiça também, viu? Fio de Deus. Aí, ó, corta curtinho, pequenininho. Coloca tudo isso ali na vasilhinha. Você coloca uma colher de sopa de páprica, pode ser picante, defumada, o que você quiser. Três colheres de sopa de orégano seco, uma colher de sopa de pimenta calabresa e uma pitadinha de pimenta do reino. Sem medo de ser feliz. Se você não gosta de pimenta, não coloca, já sabe. Mentira, né? Você tem que colocar o que tem na receita. Aí você coloca também uma xícara de azeite de oliva e meia xícara de vinagre. Usa o vinagre que presta, viu? Pelo amor de Deus, de preferência maçã ou de vinho, sabe? Uma pitada de sal, mexe esse negócio aí e experimenta. Se não tiver bom, você põe mais um pouquinho de sal. E mais um pouquinho de pimenta também, né? Faz mal não. E agora chegou a melhor parte, né? Vamos brincar com essa picanha. E pra você que não sabe cortar picanha, vira a gordura pra baixo, olha a fibra e corta contra a fibra. Nunca mais vai errar esse trem, tá vendo? Facinho demais. Mais fácil que andar pra frente com alguém segurando só a mão. E olha que trem mais lindo essa carne do Bovisita. Você tá doido, bom absurdo. Agora brasa forte, três minutinhos de cada lado. Não tem segredo. Um pouquinho de sal. Três minutinhos depois. Olha o jeito que fica essa carne. Fala pra mim se isso aí não é mais bonito que o boleto pago. Virou, mais um pouquinho de sal. Três minutinhos e tá pronto. Eu gosto da carne ao ponto. Você gosta dela mais bem passada, deixa mais tempo. Maior que trem mais lindo do mundo. Gente, esse molho ele fica bom com o tempo. Então se você puder fazer um dia antes do churrasco, melhor ainda, viu? Vai ficar ainda mais gostoso. E ele dura até umas três semanas dentro da geladeira. E fica bom absurdo. Pode ir, confia. Olha que trem mais lindo do mundo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Tchau, obrigado! Tchau, obrigado!